Pai, e o Novembro Azul? Novembro não tá azul não, tá vermelho ainda, filha. Meu saldo no banco continua devedor. Eu sei que eu não tô te pagando mesada, mas o Janeiro Azul tá chegando. Espero o Paulo Guedes começar a consertar a economia ou... Não, pai, não tô te cobrando a mesada. Novembro Azul é a campanha de prevenção contra câncer de próstata. Você tem mais de 45 anos. É grupo de risco desse que é um dos cânceres que mais matam homens. Ah não, você caiu nessa? Nessa o quê? Nessa invenção da esquerda enconchava com os médicos cubanos de que existe uma justificativa pra enfiarem um dedo inteiro no órgão escritor que não reproduz e então não é feito pra ser penetrado. Pai, isso não é invenção da esquerda. Ah é? Então por que não tem nenhum youtuber de direita falando disso? Porque eles falam de política, não de saúde. Como não? Vai assistir Olavo de Carvalho pra deixar de ser alienada? Eles inventam esse papo de câncer só pra assustar a gente, que nem fazem com o cigarro. Pai, que interesse a esquerda teria no exame de toque? Além da humilhação da nossa masculinidade? Humilhação? É um exame médico. O senhor se sente inseguro? Eu não, porque eu não tenho tendência. Mas o menino nasce meio gayzinho, o pai dá uma surra e conserta ele. Aí ele cresce, vai no médico, toma uma dedada, pronto. Todo o esforço da família é perdido. Ei, eu tô falando com você. Tô ouvindo, só te encaminhei um vídeo pro senhor entender a importância do exame e cuidar da sua saúde. Tá, eu vou assistir... Drauzio Varela? Tá de sacanagem? Pai... Novembro Azul, não deixe de fazer seu exame. O câncer de próstata ataca a direita, a esquerda e até os isentões. Ativistas hipócritas! Sim, doutor, hipócritas. Milhões de animais são abatidos para o consumo de carne, mas eles destruíram o nosso laboratório por menos de duas centenas de beagles. É que os beagles não são um free boy. É, é brincadeira. Enganam-se se pensam que podem nos parar. Ninguém detém a ciência! Sim, doutor, ninguém. Eles se esqueceram de que temos dinheiro para comprar outros cães. Não perderemos os prazos das pesquisas encomendadas pelos laboratórios farmacêuticos. Não, doutor, não vamos. Igor conseguiu todos os cães. Sim, doutor, todos os cães. Ué, que cães são esses? Igor, volte aqui. Esses não são beagles. Então, doutor, os beagles acabaram. Só tinha pitbull. Igor, Igor, abre essa porta! Igor, eles... Vai dar tudo certo, doutor. Nada pode deter a ciência. Passei! Passou porque pagou, moleque. Tá roda presa pra caramba, hein? Deixou o carro morrer duas vezes. E aquela valesa? Entre a rua e o meio fio cabia um elefão. Um segundo, por favor. Eu deixei a minha caneta aqui. Caneta? É, eu sou o repórter do diário. A caneta tem uma câmera. Ela registrou desde a hora em que seu colega deu a senha dizendo vai ter picanha domingo até o final do exame. Quer dar entrevista, garoto? Pra ajudar a gente a acabar com essa máfia de venda de exame de rua? Não, eu passei por mérito próprio. Não passei, moço? Passou, passou. E isso que você tá dizendo é uma calúnia? É, vamos ver o que tem na caneta, né? Então, meu sonho era ter uma dessas. Duzentos reais você acha por aí? E essa, essa, caneta? Quer me corromper? Não, é que eu gostei dessa caneta. Eu sei que o repórter não ganha bem. Eu te pago cinco mil em dinheiro aqui, ó. Que é o quanto já me repassaram hoje no esquema. E tu arruma outra pauta, né? O que vai te fazer bem, já que você tá mexendo com gente influente. Mas eu passei, né? Passou, passou. Relógio bonito seu, hein? Tá, cinco e o relógio. Fechou. Mandou bem bancando o repórter, hein, pai? Falei pra você, filho. O Brasil tá como tá porque o povo alimenta a corrupção. Eu disse que você ia passar de primeiro sem ter que pagar bola pro examinador. Você é meu exemplo, pai. O que você tá fazendo, pai? Procurando no Google. O quê? Se eu emancipando você, dá pra tirar a habilitação com 16 anos. Tô precisando de uma grana. Eu nem sei dirigir. Alguma coisa aconteceu durante o meu treino hoje, doutor. Fique tranquilo que não é grave. Mas meu pescoço ficou duro nessa posição e eu não consigo parar de sorrir. Torcicolo adquirido acompanhado por paralisia dos músculos faciais. Isso é comum. Será que eu exagerei no peso? Não fiz aquecimento? Não, muito provavelmente a lesão por esforços repetitivos, também conhecido como LER. Mas como LER não tem a ver com trabalho? Em esse caso aí não, o senhor tem orgulho dos avanços com a musculação na academia? Tenho, claro. O senhor se considera um homem vaidoso? Um pouco, sei lá, normal. Tem certeza? Como é que eu vou saber? Qual o seu Instagram? Seu Insta? É arroba edgatobombado tudo emendado. Edgatobomb... Achei. Ah, é isso. É LER causada por SPS. SPS? Síndrome da pose de selfie. Você vira o pescoço do mesmo jeito porque acha que vai ser o melhor ângulo. Dá o mesmo sorrisinho e sai igual em todas as fotos. Como você se ama e publica... Olha, vim de selfie só nesse treino. Não tem músculo que aguente. E agora, doutor? De inflamatório, descanso. Só. E nada de tirar selfie por pelo menos dois meses. O senhor disse que não era grave. Você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Tá em casa muito pior que o seu. Aí, ó. O caso dela é selfie com excesso de duque face. Não consegue falar. E tá há uma semana se alimentando de canudinho. Coitado. Moreninha gostosa cujo nome nunca me lembro. Eu não quero fazer isso. Lesado, você sabe onde a gente tá? Sim, um grupo de apoio para dependentes químicos. Eu não quero ajudar essa gente. Por que não? É muito egoísmo seu, Lesado. Você é um vencedor. Está há dez anos longe das drogas. Passar sua experiência vai ser muito útil. É, meu psiquiatra disse que sim. Então? Então ele está mais louco do que eu. Lesado. Tá legal, tá legal. Talvez vocês saibam o que estão fazendo. Como eu raramente sei. Isso. Ah, olá. Olá. Eu sou o Eduardo Diego Arnaldo e estou há dez anos longe das drogas. Vocês estão aqui porque não conseguiram se livrar do vício? É, meu psiquiatra. Então me pediram para ajudá-los? Bem, faz muito tempo. Não sei se poderei ser útil, mas vou tentar. Na favela do Beiço, procurem o Cabeção. Ele tinha conexões diretas com a Bolívia e conseguia vender coisa pura e barata. Remédios controlados é com o seu José, farmacêutico na drogaria a efeito colateral. Ele tem um esquema para conseguir receitas com o médico. Lesado, lesado, pelo amor de Deus, para. Você não está ajudando. Foi o que eu disse? Foi o que eu disse. Depois o louco sou eu. Lesado, outro dia o Espinha e eu estávamos conversando sobre isso e ficamos curiosos. Há quanto tempo você parou de se drogar e beber? Quinze anos. Isso tudo? Sim, vinte e um anos usando apenas remédios lícitos prescritos por médicos. É, vinte e um ou quinze? Nunca parei para contar quantos remédios foram, mas nesses dezessete anos de sobriedade, experimentei muitos medicamentos até achar a dosagem ideal. Ah, tá, mas há quanto tempo você está sóbrio? Quinze, vinte e um, dezessete? Vinte e cinco. Lesado, você está piorando. Mandar um número de anos errado, tudo bem. Sua memória ficou comprometida, mas você já falou em quatro. Quatro? Nunca, é muito mais que isso. Eu conheço vocês há mais de quatro anos e já nessa época havia deixado o mundo das drogas há muito tempo. Desiste, Espinha, ele nem sabe do que a gente está falando. É claro que sei, você está me perguntando há quantos anos eu estou sóbrio e já respondi. É que cada hora você fala uma coisa? Óbvio que não. Você já falou quinze anos, dezessete, vinte e um e vinte e cinco. Exatamente. Lesado, quem vai ficar louco aqui é a gente. Espinha, deixa pra lá. Eu respondi quinze, dezessete, vinte e um e vinte e cinco. Pô, e qual é o número de anos certo? Aos quinze comecei a usar maconha e cerveja. Aos dezessete já consumia ácido, maconha e cerveja. Vinte e um chá de cogumelo ácido, maconha e cerveja. Aos vinte e cinco... Lesado, Lesado, esquece! Não, meu psiquiatra acha que lembrar-me do tempo desperdiçado em cada uma dessas etapas da vida é importante. Será que... Não, imagina. Não custa perguntar. Vai. Lesado, você está trolando a gente? Claro, otários. Tenho problemas com a memória, alguns delírios e surtos esquizofrênicos, mas mantive o bom humor e sei sacanear os amigos. Filho da mãe! Tudo bem, foi maus, acabou a brincadeira. Podem me perguntar de novo, há quantos anos estou sóbrio? Há quantos anos você está sóbrio? Não sei, tenho problemas com a memória. Véio, nós dois somos muito burros.